A gente fala de eleição, as urnas eletrônicas começaram a ser transportadas pelo TRE aos locais de votação aqui no Amazonas. As primeiras foram levadas para Coari e Tefé, no interior do estado. No total serão quase 8 mil urnas distribuídas nos 62 municípios. No galpão do TRE, a correria é grande. Isso para que as urnas eletrônicas possam ser entregues no prazo em todos os locais de votação do Amazonas, principalmente nas comunidades mais distantes da capital. As primeiras cidades que irão receber as urnas eletrônicas para as eleições de 2018 serão Coari, com 239 urnas, e a cidade de Tefé, com 245 urnas. Nesse momento, estão sendo destinadas as urnas de localidades mais distantes, a fim de serem preparadas nesses municípios de destino. Até o final da semana, outros sete municípios do interior também vão receber as urnas. Para essa última etapa, 528 postos de trabalho temporário foram criados pelo TRE, na capital e no interior. Depois de instaladas, os técnicos do TRE fazem os últimos testes para evitar problemas no dia do pleito, marcado para 7 de outubro. O aeródromo de Itacoatiara está interditado para pousos e decolagens. A decisão é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, atendendo a uma solicitação do gestor do aeródromo devido às más condições na pista. A prefeitura do município informou que ainda não foi notificada oficialmente, e disse ainda que tem uma comissão na cidade tratando sobre as obras de reforma do local e que essa comissão deve entrar em contato com a ANAC para programar os próximos passos para a reforma. A responsabilidade pelo aeródromo é da Prefeitura de Itacoatiara desde 2012. Desde a semana passada, nós estamos mostrando aqui no Jornal em Tempo os candidatos ao governo do Estado em campanha. Todos os dias mostramos um candidato, e hoje é a vez do candidato Amazonino Mendes, do PDT. O primeiro compromisso do candidato Amazonino Mendes nesta segunda-feira foi em uma emissora de televisão local, onde ele deu entrevista e também atendeu a equipe de um portal. O candidato não quis receber nossa equipe. Fomos informados que Amazonino não iria falar. O candidato seguiu para outra emissora local. Segundo a assessoria de Amazonino, ele tinha apenas esses dois compromissos na agenda de hoje. Vamos saber agora quais os principais compromissos de campanha dos candidatos para esta terça-feira. As oito e meia da manhã, o candidato Davi Almeida, do PSB, grava entrevista a portal local. Às dez e cinquenta, participa de entrevista em emissora de TV. Às duas da tarde, reúne com a equipe de campanha. E às dez e quinze da noite, participa do debate ao vivo na TV em Tempo. Lúcia Antoni, do PCdoB, às duas e meia da tarde, participa de entrevista a site local. Às cinco da tarde, participa de entrevista em rádio. Às seis da tarde, reúne com moradores no bairro Crespo. E às dez e quinze da noite, participa do debate ao vivo na TV em Tempo. Sidney Cabral, do PSTU, às cinco da manhã, participa de panfletagem no Distrito Industrial. Berg, da UGT, do PSOL, às dez e quinze da noite, participa do debate ao vivo na TV em Tempo. Wilson Lima, do PSTU, às oito e meia da manhã, participa de entrevista em rádio local. Às dez da manhã, à uma da tarde, cumpre agenda interna. E às dez e quinze da noite, participa do debate ao vivo na TV em Tempo. As assessorias de Amazonino Mendes, do PDT, e Omar Aziz, do PSD, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. Daqui a pouco, a gente continua falando de eleição. Vamos mostrar os preparativos para o debate que acontece ao vivo amanhã entre os candidatos a governo aqui na TV em Tempo. E ainda, municípios do Alto Rio Negro decretam situação de emergência por causa da malária. É já já. E ainda, municípios do Alto Rio de Janeiro.